Salve, salve galera! Fazendo minha última refeição. Agora vou entrar num processo de jejum de 48 horas. E... É exatamente meio-dia, alguma coisa. Fazendo minha última refeição aí. Exatamente meio-dia e 21. E eu só irei comer no domingo, meio-dia e 21. Jejum à base de água. Salve galera! Mais 6 quilômetros de cardio de jejum. E é isso aí. 6km de cardio. Aquela caminhada de jejum de 48 horas. Meio-dia e 20. De sábado vai dar 24 horas de jejum. E eu fiz um cardio de 6km. Um aeróbico em jejum. 6 quilômetros. E é isso aí. Foco no progresso. Tô tranquilo. Tô de boa. Por enquanto tá suave. Não senti nada demais. Só um pouquinho de fome na madrugada. Mas aí você... Enche... Bebe bastante água. E fica tranquilo. Agora vamos pra mais 24 horas. Mais 24 horas. Agora é... 7... Acordei 6 e pouquinho. Comecei a correr a... 6 e meia. E agora é 7 e alguma coisa. Beleza? E aí galera. Mais 10km pra conta. E... Estarei finalizando o jejum. De 48 horas. Hoje. Que é domingo. A... Meio-dia e 20. Estarei gravando. Com que eu irei quebrar o jejum. E aí galera. Quebrando o jejum. Passei uma hora sem querer perder a noção do tempo. E... Fez 48 horas. Era meio-dia e 21. Beleza? Agora é domingão. Dia 2 de agosto. Vou quebrar o jejum. Com suquinho verde. Suco verde de... Couve e abacaxi. Salve, salve galera. É isso aí. Finalizei as 48 horas de jejum. Foi tranquilo. Consegui fazer... Um cardio de 6km. Na primeira 24 horas. Depois fiz mais 10km hoje. E acabei atrasando um pouco para voltar a se alimentar. Abri a quebra de jejum com 1 litro de suco verde à base de couve e abacaxi. Não adocei. E agora vou comer normalmente. E é isso aí. Antes que falem na minha orelha. Eu já fiz um jejum de 48 horas. Mas eu fiz com... Com chá, café e água. Esse eu fiz só com água. Esse eu fiz só com água. Porém ontem minha mãe praticamente enfiou uma caneca de café para mim. Que eu adocei com canela. Então foi água e uma caneca de café adoçada com canela. Que foi os únicos alimentos que eu ingeri durante essas 48 horas. E ainda consegui correr 16km. 6 no sábado e 10 no domingo. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Amanhã irei treinar. Força. Irei voltar a fazer força. E eu tive uma redução de peso de 4,5kg. Logicamente que se foi gordura e um pouco de massa muscular. Mas a real intenção dessas 48 horas era para desintoxicar o corpo de forma natural. E tamo junto. Quem curtiu o vídeo se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. Foco no progresso. Valeu! Foco no progresso. 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 Obrigado.